Com quase tudo pronto, faltando apenas às montagens dos bancos já em execução, o estádio França Andalo poderá receber os jogos do 1º de agosto da próxima época futebolística, anunciou hoje em Luanda o presidente do rubro negro, Carlos Hendrick. De acordo com o dirigente desportivo que falava à imprensa, após cerimónia de tomada de poço ao quadriano 2020-2024, referiu que as condições estão criadas para que a equipa disputa os seus jogos no novo estádio, em particular os balneários. Estamos a fazer os possíveis para que terminemos o estádio França Andalo, onde nós pretendemos, nesta época ainda, iniciar a jogar nesse estádio. Portanto, temos praticamente as condições criadas para as duas equipas, os balneários, fundamentalmente, e dentro em breve, portanto, serão colocados os assentos ou as cadeiras no estádio, para que os adeptos ou os espectadores se sintam mais comodamente sentados. E essas, algumas dessas cadeiras e alguns desses assentos serão cativos, não é? Portanto, nós vamos fazer a venda desses assentos, portanto, por época. Outra coisa que tenho de anunciar é que dentro em breve, também irá para o ar, portanto, a voz de nós todos, portanto, pela rádio de agosto. Localizado na cidade desportiva no bairro Martins do Quifangundo, o recinto já tem servido para treinos do clube e da seleção nacional. O estádio, que começou a ser construído em 2013, tem capacidade para 20 mil espectadores.